Música Boa tarde galera, meu nome é Milena Teruel Estamos começando mais um Fábrica em Cena Onde eu apresento juntamente com o Ed Boa tarde galera, está começando mais um Fábrica em Cena Que eu apresento juntamente com a Milena Teruel Fica com a gente até o final do programa Porque hoje tem encontro cênico web Temos muitas histórias para vocês E também dicas da semana Então bora começar Música Hoje a gente vai estar falando um pouco Sobre o universo da computação de história E o quão importante existir essa contação de história Desde criança até adulto Mas primeiro, o que é uma contação de história? A contação ou narração de história Consiste em transmitir um evento Utilizando sons, imagens, palavras E às vezes também improvisação E também o embelezamento e assim A gente sabe que contar história É uma arte de muitos anos E que ela passa de geração para geração Então os nossos avós sempre contavam as histórias deles As aventuras deles para a gente E a gente conta as nossas histórias para os nossos filhos Tanto de vida quanto uma história mesmo de livro Então ela é uma arte milenária Ela vem de muitos, muitos, muitos anos atrás E vem passando de geração para geração O contador Gregório Filho Ele define contação como uma arte de contar história Então ele define dessa maneira Porque é muito mais de só contar Existe um mundo, um embelezamento, como eu já falei Que tem que existir Para que a pessoa que escuta Não seja só um espectador Ela só ali ouvindo Não, que ela participe disso Que ela sinta aí Que é como se ela estivesse revivendo aquilo Vivendo aquela história Então é uma arte de contar história E não só uma contação Os educadores, eles sabem a importância que é Existir essa contação de história Na vida inteira Não só da criança, mas também adolescente, adulto, enfim A contação de história ajuda a gente a difundir Os nossos valores E os conhecimentos também Através daquela contação Um contador nato, né Vivo, aquele que, meu Nasceu para fazer a contação de história Ele consegue prender a atenção Desde uma criancinha Sei lá, dois anos Até um adulto, né Enfim, idoso ali Sei lá, 60 anos Os contadores, eles utilizam De diversas técnicas, né Para estar fazendo essa contação de história Para que ela fique Para que ela seja de uma forma criativa E lúdica também, né Então, são N técnicas Desde cantigas Livros Fantoches, né Com cenário Enfim Muitas e muitas técnicas Que a gente pode estar utilizando Para incrementar Para agregar na nossa contação de história E deixar com que ela Seja muito Com que ela permita, né Que quem esteja assistindo Seja muito mais participativo Do que o mero espectador Né Então, esse embelezamento Esse agregar coisas Agregar técnicas Naquela contação É, né Enfim Faz com que ela fique Mil vezes melhor Do que ela já seria Se fosse apenas palavras Nada melhor Do que uma boa história Para a gente embarcar Nas asas da imaginação, né Aqui da nossa casa Pensando nisso Convidamos Tassi Anjo Que... Ela é uma anja É... Para estar trazendo alguns Enfim, gente A Tassi vai ser a primeira Né Ela vai abrir aqui A nossa contação de história E a Tassi Eu vou ler aqui Tudo que ela é Porque ela Além de Anjo Ela é N coisas, tá Então vamos lá A Tassi Ela é professora Pedagoga Psicopedagoga Contadora de história E é formada Da temática Primeira em infância O Insta dela Para vocês seguirem lá E acompanharem Todas as contações Enfim, todo o conteúdo Que ela produz Através do Instagram É arroba Tassi Anjo Tá bom? E a história Que a Tassi Vai contar Para a gente hoje É a história Gente que mora Dentro da gente Olá Sou Tassi Anjos Contadora de história Hoje dedico essa história A cada um de vocês Que estão em casa Então bora lá Você sabia que dentro da gente Mora gente? É verdade Não é só uma panelinha De três ou quatro gatos pingados Temcas de gente Brota dentro da gente Brotam parentes Sorridentes E atraentes Conhecidos Enxeridos E distraídos Companheiros Fofoqueiros E bisbrioteiros Engraçado que pensamos Que somos diferentes De toda essa gente Mas no fundo Somos Toda essa massa de gente Somos uma geleia De raças ancestrais Familiares Afinal O mundo É só um país E nós Os humanos Somos seus cidadãos Somos feitos De gente que se foi De gente que ainda Nem nasceu E nem adianta Erguer muros Trancar portas Fechar janelas E fingir que dentro de nós Não cabe mais ninguém Porque não tem coisa mais gostosa Do que abrir o coração Para o novo amigo Para o novo amigo entrar E daí Recebeu o novo amigo Como manda a etiqueta Servir um cafezinho Bolo de fubá Chocolate Biscoito em forma de oito Frutas E sorriso E ainda por cima Oferecer o melhor assento Para que ele possa se sentar Ai Como é bom descobrir Que até os amigos inventados Podem caber dentro da gente Descobrir Que todo mundo É como um baleiro Que ao invés de balas Guardamos Gente dentro da gente Gente De vários sabores Gente De vários amores Epa E por falar em sabores Não deixe de experimentar As pessoas De framboesa E hortelã Elas são deliciosas Gente que mora Dentro da gente De Jonas Ribeiro A segunda convidada Para estar fazendo a pontação Para a gente É a Kátia Gente A Kátia Assim como a Tassi Ela é Tudo também Tá Então vou ler Para não esquecer Nenhum dom Que ela tem Kátia Teixeira Ela é educadora Palestrante Contadora de história E participa De diversos encontros E grupos de pesquisa Sobre a arte da contação Então ela pesquisa Bastante sobre isso E ela gosta muito Quando o quesito é Contação de história Tá Então ela não deixa nunca De estar aperfeiçoando aí A Kátia Ela nos enviou dois vídeos Um da contação de história A tartaruga E a lebre E o outro Ela mandou um vídeo Muito fofo Explicando pra gente A importância Da contação de história Então vamos assistir um pouquinho Daí que ela mandou Hoje eu vou contar pra vocês Uma história Bem curtinha É a história Da lebre e da tartaruga A lebre Começou a dar a risada Da tartaruga Pelas suas pernas pequenas E pela sua lentidão Ela caminhava Bem sossegadinha Bem sossegadinha A lebre Muito feio da risada Dos amigos Hein Não pode fazer isso não Tá A lebre Desafiou A tartaruga A uma corrida A tartaruga A tartaruga sorriu E falou Claramente Com certeza Eu vou ganhar De você Nessa corrida A lebre Deu altas Gargalhadas Que até parece Você Com a sua lerdeza E essas perninhas curtas Vai ganhar de mim Da corrida Aí O que que aconteceu Eles pediram Para a raposa Ser o juiz Da largada Eles escolheram O lugar onde ia ser O início E a chegada Da corrida E assim foi feito No dia marcado E hora marcada Aconteceu a corrida A lebre Tirou onda E ficou dando A risada Da tartaruga Vendo lá E a tartaruga Feliz e contente Caminhando Firme No seu caminho E ela Toda lá No caminho E aí A lebre Olhou para a tartaruga E falou Ela vai demorar Muito tempo Para chegar lá Na chegada Eu vou dormir aqui Nessa Sombrinha E aí Dormiu A lebre Dormiu A tartaruga Começou 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 a andar Começou a andar Quando ela Quando ela já estava Bem perto da chegada A lebre Acordou Quando a lebre Acordou E viu Que a tartaruga Já estava Cruzando A linha De chegada Ela se arrependeu Ela se arrependeu De ter dormido A tartaruga Ganhou da lebre Vocês viram? A lebre Ficou rindo Da tartaruga Porque ela Porque ela era Lerda Mas olha que interessante Ela era Do jeitinho Dela Mas ela foi Determinada Então Tudo que você fizer Faça com zelo E comprometimento Olha que interessante E quem ganhou Foi A tartaruga E a lebre Aprendeu Uma lição De não Zombar Dos seus amigos Não Então Até a próxima História Meu nome é Cátia Teixeira Olá Boa tarde Meu nome é Cátia Teixeira E hoje Eu vou falar Um pouquinho Para vocês Da importância Da contação De histórias Eu costumo dizer Que a contação De história Não importa Ela é importante De zero A cem anos E ela fez Parte E ela faz Parte Da nossa vida Não é mesmo Quem nunca Ouviu Histórias Da vovó Ai que delícia Não é mesmo Ou então Quando a mamãe Ela para Para contar Histórias Para você Através Das fotos A importância Da contação De histórias Ela transforma O cidadão Ela Ela ajuda No lúdico Na imaginação E também Na compreensão Do texto Quando a criança Ela começa A ouvir A história Ela para E se imagina No mundo Diferenciado E a contação De história Ela pode ir Para vários lugares Eu costumo dizer Para a lua O mundo Do dinossauro Sim Ficção Científica Não é mesmo Então A importância Da contação De histórias E o importante É começar Cedo Viu Um beijo Acho que eu falei Um pouquinho Até logo Curte Diversas contações De histórias Muito lúdicas Maravilhosas Então vale a pena Dar uma entrada Lá no canal Dela Para estar acompanhando Todos os vídeos Que ela vem produzindo Bom A história cantiga Que ela enviou Para a gente Hoje Se chama Sete Soltaram Os bichos Então vamos Olha com um pouquinho De crise Histórias Incrisveis Olá No Histórias Incrisveis De hoje Eu vou viajar No tempo E lembrar De uma música Que eu aprendi Quando era criança A partir dessa música Eu criei Uma mini história Como introdução Será que vai ser legal? Vamos lá conferir? Um dia Numa cidadezinha Uma menininha Encontrou uma chave Mas não era uma chave qualquer Era uma chave mestra E alguém tinha falado Para ela Que chave mestra Abre qualquer tipo de porta A menininha Não teve dúvida Ela foi até o zoológico E abriu Jaula por jaula Jaula por jaula Dando liberdade Para todos os bichos Dizem Que nessa cidade Até hoje O povo canta assim Soltaram Crocodilo Orango Tango As duas serpentinhas A águia real O gato O rato O elefante Não sobrou ninguém Só se viam Os dois pequinês Soltaram Orango O tango As duas serpentinhas A águia real O gato O rato O elefante Não sobrou ninguém Só se viam Os dois pequinês Soltaram As duas serpentinhas A águia real O gato O rato O elefante Não sobrou ninguém Só se viam Os dois pequinês Soltaram A águia real O gato O rato O elefante Não sobrou ninguém Só se viam Os dois pequinês Soltaram O gato O rato O elefante Não sobrou ninguém Só se viam Os dois pequinês Soltaram O rato O elefante Não sobrou ninguém Só se viam Os dois pequinês Soltaram O elefante Não sobrou ninguém Só se viam Os dois pequinês Soltaram Não sobrou ninguém Só se viam Os dois pequinês Soltaram Só se viam Os dois pequinês Soltaram Os dois pequinês Soltaram 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 Ufa Foi essa aventura Que aquela menininha Com a chave mestra Provocou Ai E esse foi mais um Histórias em Crisveiz Vou pedir para você Se inscrever no canal Compartilhar Dividir por aí Essas histórias Deixe um comentário Quero saber de você também O que você está achando Até mais Histórias em Crisveiz Bom galera A gente viu então Todas as contações de história Um pouquinho sobre a importância Da contação E neste período Onde a gente se encontra Os contadores de história E os professores também Estão se fazendo muito mais Presentes nas redes sociais E também disponibilizando Todos os materiais De contação Online Então gente Não deixem de estar seguindo Esses artistas Que a gente demonstrou Aqui para vocês Lembrando que existem Muito mais outros artistas Por aí Professores Que vem publicando também As suas contações de histórias Para não deixar Nenhum momento Aí nessa fase O público infantil E adulto Tem essa maravilhosa arte Que é a arte De contar histórias Tá bom? Mais para frente No Dicas A gente vai estar dando Algum Dicas de alguns Outros artistas Que também estão fazendo Diversas contações De histórias Incríveis Beleza? Galera Chegou a hora Do nosso quadro Encontro Cênico Web Pessoal A CIA Vongalack É uma CIA criada em 2011 Pelo Flávio Vongalack Eles são muito marcantes Pelos seus espetáculos De teatro musical Infantil Eles trabalham Com peças Já existentes E também criam Espetáculos Conforme as propostas Do local Onde eles vão apresentar Ou dos seus clientes Se apresentam muito Em espaços culturais Teatros E principalmente Fazem muito teatro escola É uma companhia Muito parceira Das fábricas de cultura Eles se apresentaram Em 2018 Com o espetáculo A Dama e o Vagabundo Viajando pelo Brasil Fizeram uma circulação Por quatro fábricas de cultura Um espetáculo muito legal De teatro musical Infantil Também se apresentaram Em 2019 Com diversos espetáculos Um deles Foi a Galinha Dos Ovos de Ouro Eles apresentaram Na fábrica do Itaim Na fábrica Kids E também Na fábrica de agricultura Cidade Tiradentes No especial Do Dia das Crianças Ano passado Outro espetáculo É O Papagão e o Trapalhão Na Ilha do Tesouro Apresentaram no Itaim E um outro musical Infantil Deles Incrível É O Salte em Bancos Espetáculos Que eles apresentaram Também no Itaim E fizeram a produção De fotos E do teaser Dos espetáculos Lá na fábrica do Itaim Que a gente vai querer Mostrar aí pra vocês O Flávio Mandou pra gente Um vídeo Depoimento Muito legal Contando um pouquinho Da sua história Pra gente Falando um pouquinho Da companhia O que eles estão Produzindo O que eles estão Conseguindo fazer Nesse momento Nessa fase Nesse momento De isolamento social Vamos dar uma olhadinha E durante o vídeo A gente vai mostrando Os trabalhos Da companhia Pra vocês E também Vamos mostrar O teaser Do Saltim Bancos Pra vocês Dar uma olhada Então Bora pro vídeo Olá pessoal Olá pessoal Em primeiro lugar Quero agradecer Esse convite Feito pelo Edilson E pela fábrica de cultura Do Itaim Paulista É um prazer estar falando Com vocês Contando um pouquinho Da minha história Da Cia Von Gallack Pra quem não me conhece Eu sou o Flávio Von Gallack Ator, diretor, coreógrafo E tantas outras coisas No meio da arte Vou começar falando um pouquinho Sobre a minha história Resumo Comecei aos 5 anos Com teatro E canto na igreja E aí Eu fui entrar Na minha primeira Companhia profissional Em 2002 Lá eu conheci Alguns amigos Que com o passar dos anos Sempre foi saindo Um ou outro E nós nos unimos Lá na frente Montamos uma companhia Aí quando chegou Em 2004 Eu conheci a Tânia Marques Eu comecei a dar aula de teatro Na academia de dança dela E em 2006 Nós começamos Com uma companhia Chamada Cia de Marques Que unia o teatro Com a dança Fizemos vários trabalhos E aí quando chegou Em 2011 Os trabalhos começaram A ter uma Ganhar uma proporção Muito maior E já ficou difícil De lidar Eu estava muito envolvido Com o teatro E ela com a dança Então nós nos separamos E até hoje Ela cuida Ela ficou com a Cia de Marques E faz aí Trabalhos maravilhosos Inclusive na fábrica de cultura E eu continue com o teatro Então aí em 2011 Abri a empresa Como Cia Von Gallack E aí desde então Eu trabalho aí Eu até brinco Tem o pai De todo mundo De o Cris Tem o pai dele Que a mãe fala assim Que ele tem dois empregos Eu tenho cinco Tenho cinco empregos Não posso brincar Porque eu faço cartaz Eu trabalho com cartaz Com turnê Isso de sábado e domingo Durante a semana Eu faço projeto Escola Dou aula Na rede de ensino De teatro musical Administro Uma loja de calçadas E Agora Esse ano Abri uma escola de artes Onde eu administro Aulas de teatro Canto E ainda tem Outros professores Nós temos flamenco Dança do ventre Dança tribal Balé Jazz Contemporâneo E tantas outras E aí depois eu falo Mas da escola Lá no finalzinho Só que o que aconteceu Planejamos tudo Para abrir essa escola E aí vem essa Essa coisa Desse Covid-19 E acabou com tudo Assim eu Para mim Foi Para a companhia inteira Nós somos aí Nós temos aí Uma equipe de dez pessoas Foi muito difícil Porque Como eu brinco Esses cinco empregos Eles sumiram Na mesma hora Eu fiquei sem chão Não podia fazer cartaz Porque o teatro fechou Não podia Levar As crianças Para o teatro Pelo mesmo motivo Também não podia Fazer os espetáculos Nas escolas Porque as escolas fecharam Tive que fechar Tanto a loja de calçados Quanto a escola E se a escola não funciona Eu também não consigo Administrar os cursos extras Então foi bem difícil No final do ano passado Nós terminamos de montar Os saltimbancos De Chico Buarque E foi maravilhoso Então nós preparamos Para lançar esse ano Inclusive nós fizemos O lançamento No teatro Santo Agostinho Foi um sucesso A gente já começou A fazer projeto escola E aquela Porque o ator Ele tem esse problema Com julho Pelo menos Quando a gente trabalha Com projeto escola Nós temos aí O problema com julho Que são as férias E aí vem também Dezembro Novembro já começa a acabar Mas aí Dezembro não acontece nada Janeiro não acontece nada Em fevereiro Nós começamos a Entrar em contato Com as escolas Para quê? Para fechar Espetáculo para março Quando eu chegue em março Segundo que eu quiser De março Não vai ter espetáculo nenhum Então são muitos meses Sem ganhar dinheiro Pelo menos Com as apresentações Nessa vida Que a gente escolhe Nós temos que No tempo das vacas gordas Nós temos que aprender A segurar o dinheiro Então a gente precisa Saber controlar Mesmo E pensar Infelizmente Então a gente precisa pensar Que no tempo Que está entrando Uma grana legal Então a gente precisa Guardar Porque lá na frente Pode acontecer alguma coisa Isso eu falo até para mim Porque eu aprendi Da pior forma Eu sempre fui assim Ah tem Vamos todo mundo E aí Gasta bastante E aí vai Chegando uma hora Dessa A gente não está Não está esperando Além do solte em bancos Nós temos Vamos falar Porque desde 2011 2011 nós montamos Um espetáculo Que foi a Dama Vagabundo Viajando pelo Brasil Do José Roberto Capriaroli Depois no ano Em 2012 Nós montamos A Galinha dos Ovos de Ouro Também do Capriaroli Só que nós continuamos Com a Dama Então nunca Nunca teve isso Durante todos esses anos Nunca aconteceu de Ah o espetáculo já foi Guarda ele Não Sempre Nós estamos montando Um menu E tem gente comigo Desde 2011 Até Desde 2002 Lá do tempo Do grupo profissional Que eu entrei Foi do Maurício Alves A Carla Estevão mesmo Sempre trabalhou comigo Dela desde 2002 O Vinicoufer Eu conheci ele Em 2010 Aliás eu conheci antes Mas ele começou A trabalhar comigo em 2010 A Bela Bianco Também conheci em 2010 Enfim É uma galera Que está comigo Sabe Que fica Não é A gente fica Pula de garra em garra Porque a gente Realmente trabalha dura A gente trabalha sério Então Foi aquela Nós acabamos Tendo esse menu Então A escola Ao passar dos anos É muito engraçado Porque a própria escola Depois de 5 anos Começou a comprar O primeiro espetáculo Porque as crianças Já Já teve o rodízio Então ela começou A comprar de novo Então A gente até pensou Nossa Agora dá até Pra gente ficar sossegado Não precisa nem montar Mais nada Porque é só a gente Fazer esse rodízio Voltar sempre Pra primeira peça Ah Nada A gente vai criando E tem uma ideia aqui Uma ideia lá E aí quando eu penso Porque o meu foco É teatro musical infantil Mas eu também faço adultos E também atuo Pra outras companhias O ator não paga Ele faz um monte De coisa ao mesmo tempo Pra se virar Nosso projeto Mesmo com esses outros espetáculos Era focar nos saltimbancos Pegamos os direitos Tudo certinho Com a SBAT Com a Abrams E tudo E fizemos Uma coisa linda Vocês vão poder acompanhar Eu vou deixar aí Pra vocês O link Eu não sei como Que eles vão disponibilizar Pra vocês Mas é a peça na íntegra Pra vocês conhecerem Um dos nossos trabalhos Então esse trabalho Ficou maravilhoso Foi muito bem aceito Muito elogiado Quem compõe o elenco É a Vini Koffer Que faz o jumento A Bela Bianco Que faz a gata A Pamela Molizani Que faz a galinha E o Tiago Delgado Que faz o cachorro O Vini Koffer Além de ator Ele é cantor Ele canta lindo Ele tem várias músicas Na internet Podem buscar aí Vini Koffer Maravilhoso Inclusive Algumas canções dele Foram gravadas Na fábrica de cultura Tem uns covers Que ele fez Muito bonito Vocês vão gostar E aí O Ciro também Deslanchou pra ele Ele teve que abandonar a gente No lugar dele Entre o Tales também Que assumiu divinamente E é isso Só que Nós já tivemos um gostinho Porque nós fizemos Algumas apresentações E depois já vem Essa cacetada Parando tudo Deixando a gente Aí meio fechão E o que nós Estamos fazendo Não adianta Não tem como ensaiar A gente realmente respeita Todo mundo Tá cumprindo a quarentena Pra gente sair logo Dessa situação E... Mas agora A gente tá conversa Pra videoconferência E tudo Mas o foco É nas aulas online Aqui da escola Pelo menos é isso Que a gente tá Tentando se virar Porque quando fechou Eu já tinha acabado De abrir escola Tinha muita coisa Por fazer ainda Inclusive E... Tinha poucos alunos Esses alunos Continuaram A fazer Online De forma online Mas Eu não consegui É... Quando eu ia Quando chegou a faixa No dia que chegou a faixa Pra fazer a divulgação É... O material gráfico No dia seguinte Era a ordem de fechar Então acabou que Eu nem utilizei Esses materiais ainda Então nesse momento difícil A nossa ideia Né... Pra passar por toda Essa situação Foi de investir Nas aulas online Então agora É... Tá tudo arrumado Agora no mês de junho Nós vamos começar Com as aulas Inclusive eu vou deixar Aí o nosso telefone Que funciona Como o WhatsApp também É um telefone fixo Mas funciona Como o WhatsApp Tem curso de teatro Teatro musical Tem canto Tem flamenco Dança do ventre Balé E é uma forma Querendo ou não De... Né... De... Até da pessoa Se distrair Nós diminuímos também O valor das mensalidades Justamente porque a gente sabe Que tá difícil pra todo mundo Então é acessível É só Pra em contato aí com a gente Então é isso Eu deixo aí Mais uma vez Meu agradecimento Por isso E pra toda a equipe Da Fábrica de Cultura do Itaí É muito importante dizer Eu já rodei Várias fábricas Com espetáculos Todas eu fui muito bem tratado Mas a Fábrica de Cultura do Itaí Nossa É... Eu chego em casa ali Eu converso com os técnicos É uma coisa assim Realmente Eu me sinto em casa É um lugar Que dá vontade De... De estar E de ajudar É uma parceria muito legal E espero aí que A gente consiga fazer muitos Outros trabalhos Aí futuramente Então eu deixo aí o link pra vocês Pra vocês assistirem Os saltimbancos Então pra quem já nos conhecia E quem tá conhecendo agora Vocês sabem como que nós estamos lidando Nessa fase difícil Muito obrigado Mais uma vez Por esse convite E é isso aí Valeu Tamo junto Beijão Segunda lição do dia Um bicho só É só um bicho Agora todos juntos Somos fortes Uma gata o que é que tem As unhas E a galinha o que é que tem O bico Dito assim parece até ridículo Um bichinho se assanha E o jumento o que é que tem As patas E o cachorro o que é que tem Os dentes Põe a tudo junto E de repente Vamos ver o que é que dá Junte um bico com dez unhas Quatro patas Trinta dentes E o valente dos valentes Ainda vai te respeitar Todos juntos Somos fortes Somos flechas Somos arco Todos nós no mesmo barco Não há nada pra temer Ao meu lado Ao amigo É preciso proteger Quando alguém não sabe fazer Mais nada Mais nada mesmo E tem muito talento Tem que ser artista Nós gatos já nascemos pobres Porém Já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felina, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém Já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felina, não reconhecerás De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada Por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lata Eu sou mais eu, mais gata Numa louca serenata Que de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém Já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felina, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém Já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Felina, não reconhecerás Muito legal o trabalho da companhia, não é? O bom, pessoal, é que a gente consegue acompanhar Como está a realidade das Cias Principalmente aquelas que trabalham com teatro escola Como é o caso da Cia Von Gallag E como eles estão se reinventando Eles, principalmente, estão buscando se manter Com os cursos da escola de dança e teatro Sendo oferecidos de forma online Então, para você que gosta de dança e teatro E teatro musical, principalmente Não deixe de seguir essa companhia no Insta Que é arroba Cia.Vongalag E também no Youtube Eles têm o Youtube e vocês acham ele como Cia Von Gallag E o Facebook também Cia Von Gallag Tá bom? Não deixe de seguir essa companhia Que tem muita coisa boa para vocês E eu quero agradecer ao Flávio E todos da Cia Von Gallag Por ter participado aqui do nosso quadro E dividir um pouquinho da história da Cia de vocês Com a gente E esperamos que depois que tudo isso passar Vê o trabalho incrível de vocês aí nos palcos E principalmente nos palcos da Fábrica de Cultura Muito obrigado É isso aí, pessoal Chegou a hora do nosso quadro Dicas da Semana E no Dicas da Semana de hoje Nós temos dois canais para vocês Muito legais de contação de história Para vocês curtirem aí na casa de vocês Com a sua família E vale muito a pena vocês se inscreverem nesses canais Tá bom? O primeiro deles é o canal Os Rochinóis Contadores de Histórias De uma companhia apaixonada por histórias E por contá-las No canal deles Toda segunda, meio de e meia Tem uma nova história belíssima para vocês Vocês podem se inscrever no canal Os Rochinóis Contadores de Histórias No Youtube E no Facebook também Cia Os Rochinóis Tem diversas histórias lá Para vocês, tá bom? E no Instagram vocês podem seguir Eles no arroba Cia Os Rochinóis Sigam eles Tem um trabalho incrível Futuramente Em algum palco aberto aí A gente quer colocar alguma Contação de história deles Para vocês Eles são formados por Arte Educadores Nessa companhia Então vale muito a pena Eles tem um trabalho incrível De contação de histórias Tá bom? O outro canal que a gente quer indicar para vocês É da Cristiane Velasco Histórias de Boca A Cristiane Velasco é formada em Artes Plásticas Com especialização em Arte Educação E se tornou Arte Educadora Brincando e Contando Histórias O trabalho dela envolve Muitas histórias Brincadeiras Danças Populares É um trabalho muito incrível Que encanta crianças e adultos Ela tem histórias também No quintal da cultura Então vale muito a pena acompanhar Vamos colocar um trechinho Aqui do teaser dela Do espetáculo Da contação né Do caso dela Que também faz parte De alguns espetáculos Que ela tem O Papagaio Real Não deixe de se inscrever No canal do Youtube dela Que é Cristiane Velasco No Facebook Você encontra os materiais dela No Cristiane Velasco Histórias de Boca E no Instagram Você pode seguir ela No arroba Cris Velasco Histórias de Boca Tá bom? Vamos dar uma olhadinha No trabalho dela Quando eu era menina Eu adorava dormir Na cama da minha avó materna Pra ouvir Suas histórias de boca Ela apagava Todas as luzes Do quarto E convidava Vamos pra dentro Da barriga da vaca? Eu ouvi o Papagaio Real Pela primeira vez lá Na escuridão encantada Da barriga da vaca É dia O sol aponta Pois é a vida E vai-se a aurora Desde então Venho recriando Essa memória Reunindo em um mesmo rendado Alguns cantos tradicionais Gestual hindu Flamenco Brasileiro Pois emprestei A noiva do Papagaio Um pouco da minha própria aventura Vem caindo Meu amor Não se acabou Ainda agora Está mais firme Do que quando começou A noiva do Papagaio É isso aí pessoal Esse foi mais um Fábrica em Cena Esperamos que você tenha gostado Do nosso programa Cheio de histórias Também com o encontro Ceneco Web Com a Cia Von Galak As dicas que a gente Passou pra vocês Tá bom? Não deixe de seguir Aqui no insta Arroba Fábricas de Cultura ZL Também se inscrever No canal do Youtube TV Fábricas Compartilhar Nas suas redes sociais Comentar aqui Sua opinião É muito importante Pra gente Tá bom? Até o próximo Fábrica em Cena Paz e Arte A todos Foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Né? Desse nosso Fábrica em Cena Dessa semana Tá? Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal do Youtube TV Fábrica de Cultura ZL Também siga a gente No Instagram Que é Arroba Fábrica de Cultura ZL Beleza? Beijo grande pra vocês Tchau, tchau E até semana que vem Tchau